Você deve estar se perguntando onde o trucão está hoje. Eu estou aí na Hanover, Alemanha. No programa de domingo agora vocês vão ver com a gente. Retomada na economia. É o que esse pessoal que participa de um evento de logística está acreditando. E também um pouquinho da cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul, Rota de Tropeiros. E rodando pelo Brasil como a Obdelvac, a parada foi em Jequié, Bahia. Uma parada na Terra Lube, Jequié. Fique ligado com a gente. Vamos fazer asas juntos. Fique ligado.